Música A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego, informou que o serviço de emissão do cartão de idoso e deficiente teve o horário de atendimento ampliado, passando a funcionar das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A medida visa melhorar a qualidade e beneficiar um número maior de pessoas. Os atendimentos são realizados diariamente na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, na Rua Catequese, número 227, no térreo. O DET emite mais de 800 cartões DEFs idoso por mês, uma média diária de aproximadamente 50 identificações. A maioria dos atendimentos é realizada ao público idoso, representando 80% dos pedidos diários. Para o requerente realizar a sua solicitação, basta levar ao setor original uma cópia do documento de identidade e um comprovante de residência, e no caso dos portadores de necessidades especiais, atestado médico com validade de 30 dias, que detalha o tipo de deficiência. TV Mais News. Oferecimento. Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa, em um clique. Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa, em um clique.